Deixa eu só anunciar, sei que... Tô aqui, eu tô aqui no... Tô em BH, no carro com o Michael Jackson, isso é uma honra para poucos. Valeu? Vou ficar com uma palhinha aí. Vai lá. Tô aqui, eu tô aqui no... Tanto mal, não, 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 não. Me dá, oh, in no wonder, but the chance in that my son. Que isso, parabéns, parabéns. Tô aqui, tô aqui. Ô, cara. Caralho, gostei muito, gostei muito. Valeu, valeu, valeu. Seu Michael, meu irmão. Meu amigo, meu amigo, parceiro. Valeu aí. Dá tchau aí, dá tchau pra galera. Falou, galera, valeu.